Silas Malafaia, ele diz que se o brasileiro usar o celular, a coisa muda. É a maior arma do brasileiro. Roda aí, vamos lá. Também queria informar pra você que você não tem noção. Cada um de vocês é dono de uma rede Globo. Isso aqui, ó. A Globo Lixo se ferra quando o povo mostra o que o governo tá fazendo. Use isso aqui. Não permita ser enganado por uma mídia bandida, vendida e comprada. O povo sabe das coisas. E vocês não vão ser enganados por gente que tem discurso bonito, mas saqueou a nação. Vem dias de bênção pra você. Isso aqui, ó, que ele fala é a mídia que o gabinete do ódio, que as melissas defendem. Eu não concordo que isso aqui é um canal de televisão. Eu não concordo. Mídias sociais, é muita fake news. É muito lixo da internet. Isso não contribui com a democracia do país. Vim defender as fake news que faz nesse país dizer. Rapaz, olha, eu não concordo. Qual foi a hora que ele falou em fake news? Diz que aqui, ó. Não, ele disse que isso aqui é uma rede de televisão. E é mesmo. É uma rede de televisão. É uma rede de fake news. E ele tá dizendo. Fake news pra quem faz a coisa errada. Não pra mim, que sou um cidadão. Não pra qualquer pessoa, Dona Maria, o seu José, que pode dizer, eu estou indignado com a posição de fulano. Eu não concordo com a CPI. Eu não concordo com essa safadeza. É isso que ele está falando. Põe o seu querer. Ele não falou pra você puxar pro lado direito ou pro lado esquerdo. Ele não falou pra você repostar fake news. Ele disse pra você simplesmente mostrar quem é você, o que você pensa e acreditar nisso. Edvaldo, você faz parte... Isso é liberdade. Isso é a maior liberdade que existe em imprensa. Você interrompeu. Agora você tem que ouvir. Você interrompe agora. Edvaldo, você faz... Primeiro, você concorda com a mídia tradicional, que é a televisão, o rádio, aqueles veículos tradicionais que têm compromisso com a notícia? Ou você concorda com essa internet aberta aí, batendo em todo mundo, fazendo as fake news? E você faz parte dessa mídia bandida? Não, eu acho que a rede, a rede, ela dá a possibilidade de, inclusive, lançar sobre o nome de uma pessoa coisas que ele não fez. E depois, pra reparar, é só Deus. Não tem como reparar. Porque uma coisa você pega, sobe no morro, no monte, e joga um litro de feijão lá de cima, de grão de feijão. Você pode jogar, mas depois pra você recolher, você não consegue mais. Isso é a rede social. A rede social é casa de ninguém. É a credibilidade da mídia tradicional? Não tem, não tem. E agora, é claro, a mídia social hoje virou moda. Virou moda. Tudo que acontece está na mídia social, está na rede social. Agora, Zezinho, claro. Eu acho que isso é uma onda. Isso é uma onda que não vai terminar, mas vai voltar à credibilidade das emissoras de televisão, de rádio, sendo a, vamos dizer assim, o âncora da informação.